Vamos, vamos, vamos desmotivar Desenvolta a parte, bebê a noite inteira Com a ideia da moda descontrolada Cantamos todos juntos, temos que nessa parça E Guararipe, o monumental é o caberão Ácido imundo, teve que subir no tapetão É série B, vamos, vamos, vamos desmotivar Desenvolta a parte, bebê a noite inteira Com a ideia da moda descontrolada Desenvolta a parte, bebê a noite inteira